Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo aqui vamos falar de mais algumas notícias gamer, mais especialmente do Playstation, tá? Tem uma notícia bem interessante, outra nem tanto, mas vocês já vão saber de tudo, beleza? Se você gostar do conteúdo, deixa o like aí que fortalece bastante, tô deixando pra você o link na descrição da loja onde eu pego os jogos, sempre muito baratos, no Play mesmo, no Xbox. Passa lá então na Topo Games, tá aí embaixo na descrição. Beleza, então vamos pra primeira notícia que, olha só, outro patamar, irmão. Flamengo e Playstation fecham parceria. Olha que interessante, né? Eu não tinha visto ainda isso acontecer antes. O Playstation ou algum outro videogame fechar parceria com o time aqui do Brasil. Acordo prevê sorteios de console PS5 e irá até junho de 2022. É uma parceria curta, mas mesmo assim, Sony, Playstation e Flamengo estão juntos, cara. O clube então anunciou através de uma nota oficial que fechou uma parceria de conteúdo e interação com a Playstation. O acordo vai até junho desse ano e prevê diversas ações, incluindo sorteio de consoles PS5. De acordo com o rubro negro, os fãs podem esperar por desafios na FlaTV, com atletas e sócio-torcedores. Além de sorteios de dois PS5 que serão autografados pelos jogadores de futebol do clube. Nenhum nome foi especificado no caso, né? Por fim, o Flamengo informa que haverá contrapartidas digitais em suas redes sociais. Atualmente, considerando o Facebook, Twitter, Instagram e o próprio YouTube e TikTok, a equipe possui 45 milhões de seguidores. Então, pô, muito interessante. É uma questão que eu nunca tinha visto antes aí, né? O Playstation fechar parceria com o clube aqui do Brasil e o Flamengo. Uma das maiores torcidas, eu acho que é a maior torcida aí do Brasil, né? Em termos de time. Então, pô, muito legal. Eu não torço para o Flamengo, eu sou santista, mas fico feliz com a parceria. Espero que os fãs do Flamengo também fiquem. Deixem no campo dos comentários suas opiniões. E essa notícia aqui já não é tão boa assim, mas a Sucker Punch já encerra suporte aos updates de Ghost of Tsushima. Um jogo recente, um jogo novo, né? Que já está chegando ao fim do suporte. No blog oficial, o estúdio informou que continuará de olho em eventuais problemas que possam aparecer no modo lendas. Mas no jogo em si, bruto, história, pá, já está encerrado todo o suporte de atualizações. Ela lançou o patch 2.18 aí para a Ghost of Tsushima Director's Cut na última quarta-feira, com várias mudanças para o modo lendas e algumas correções pontuais no single player. Porém, com a atualização, vem a notícia que o estúdio está encerrando o suporte aos updates de pós-lançamento do jogo, viu? Embora não estejamos trabalhando ativamente nenhum patch adicional no momento, continuaremos monitorando o feedback do subreddit GotLegends, administrado pela nossa comunidade e mensagens enviadas para a Sucker Punch Prod, Prod, né? No Twitter também, para quaisquer bugs ou problemas de alta prioridade que surgirem. Então é isso, gente. Fica aí a informação para vocês, suporte. As atualizações do Ghost of Tsushima estão encerradas, ok? Mas a equipe vai ficar de olho para saber se tem algum problema ocorrendo e se tiver, eles consertem. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!